Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Para o vídeo de hoje, a dica que eu dou para vocês como motivo para jogar Starfield é Terror Morpho. O mistério que envolve as criaturas conhecidas por Terror Morphos, ou Terror Morphos. No começo, eu vou te falar, ó, eu vou falar um negócio para vocês, vou ser bem sincero. Eu não liguei muito para essa criatura não, no começo não, meio que ignorei essa história toda. Foi depois de uma quest específica que te joga num rolo envolvendo essa criatura que a minha ficha caiu e eu passei a mergulhar de cabeça em perguntas acerca do mistério envolvendo o que talvez seja o mistério, a maior dúvida do universo de Starfield. Se não for a maior, é uma das maiores. Estes seres, supostamente, seriam Xeno-Armas. São vidas aliens usadas como armas em guerras. Criaturas usadas como armas. E ninguém sabe de fato a sua origem. Além, obviamente, da questão de que na grande guerra histórica do jogo, em um momento determinado, essas criaturas se viraram contra os humanos, ou algo assim. Se viraram contra os humanos porque foram meio que desenvolvidas em laboratório. Uma das perguntas mais curiosas, mais instigantes é, como os terror morfos chegam nas colônias humanas? Basta uma colônia humana se estabelecer num planeta, numa lua, e algumas gerações depois, um terror morfo surge e ataca essa colônia. Essa é a regra, por assim dizer. Com uma exceção apenas. Um único local, onde a colônia humana era ainda muito jovem e foi dizimada por uma criatura dessas. Mas isso eu vou deixar vocês descobrindo sozinhos quando vocês forem jogar. Como eles viajam pela galáxia sem serem notados? Qual o nível de inteligência dessas criaturas? Por que são tão agressivas e tem como alvo humanos em especial? Quem as está enviando pelo espaço atrás de colônias humanas? Por que? Existe um líder dessas criaturas? Como elas encontram as colônias? Se elas viajam pela galáxia, por que surgem debaixo da terra? Como entram na terra, no solo, sem ninguém ver? E por que saem da terra após colônias serem formadas, estabelecidas, gerações adentro? Acaso essas criaturas cheguem depois dos humanos se estabelecerem com suas colônias, como é que conseguem fazer isso sem que nenhum ser humano note? Qual o objetivo dessas criaturas? Não pode ser apenas destruição pela pura destruição. Uma situação importante nessa história toda é o seguinte. Se você considerar que essas criaturas têm um mapa interestelar, que elas monitoram este mapa e desta maneira decidem aonde ir após registro de colônia humana ser notado, então isso denota inteligência avançada. A questão é, elas se utilizam de um portal ou de meios de transporte? Elas teleportam para os locais onde os humanos estão? Ou elas vão até eles com naves espaciais? Essas perguntas todas são parte das razões pelas quais eu sigo mega interessado na história do jogo. Diga-se de passagem, como há muito tempo eu não me interessava, esperando, claro, que a conclusão disso seja satisfatória o suficiente, interessante e criativa. Só por este mistério eu já digo que você deveria dar uma chance ao Starfield. Pessoal, abração para vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.